O que é que a senhora promete à população brasileira? Eu peço... Eu peço pra população brasileira que vote em mim. Porque se eu ganhar, aí eu boto uma chapa. Mas você não já tem uma chapa? Não, eu boto outra, uma de ouro. Eu não gostaria de amostrar minha chapa. Que não é dente, é chapa. É chapa, mas... Não é nem chapa, é pra... É o quê, homem? É pra... Vai fazer o quê pelo Brasil? Eu não vou fazer nada pelo Brasil se o Brasil não vai por mim. Tá ali, Irene? Eu sou que nem criança, só conta a verdade. A senhora vai ser eleita. Vamos imaginar a seguinte situação. A senhora vai ser eleita. O Brasil está ali elegendo. Então o Brasil está esperando que a senhora dê uma resposta aos problemas. O que a senhora vai fazer? Tá ali, Irene? Qualquer uma coisa que eu puder fazer pela população, eu falo. Então, solete pra gente aí, para lá, lé, pí, 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 pí. Tá certo, ó? Ô, beleza. É impressão minha ou a senhora está com a mesma promessa de todos os políticos? É, é o que os políticos fazem. É prometer. Promete e quem promete deve. Só que eles devem e não paga. Não paga não. E a senhora vai pagar? Eu vou. Vem lá no SPC, vai pagar? Paga, sim. Aí é que eu pago pra sair do SPC, do Serasa, do Serasa, do Serasa. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.